Vamos lá, então o que é que esse suco aqui é bom para... Deixa eu só encaixar aqui direitinho aqui, pronto, pode ir falando por aí. Esse suco aqui realmente, a gente tem a vitamina C, né, realmente do suco de laranja, né, que é que a gente colocou, a laranja que a gente espremeu, tem realmente a vitamina A, que tem também todo esse aspecto, ela serve nesse suco também, ela dá uma adocicada também na laranja, né, sentir um pouquinho aquela questão do mais azedinho da laranja, né, e aqui a gente vai colocar só uma rodelinha pequenininha de gengibre, né, que realmente a gente vai colocar aqui, o gengibre também é muito bom, né, às vezes com um anti-inflamatório, né? Exatamente. Aprovado, viu, meu suco aqui de morango com melancia e tomate, gostei, viu? Gostei, nunca tinha tomado não, mas gostei, essa aqui vai ter lá em casa. Pode preparar aí, Cláudio. Começa com o suco, né? Esse aqui não precisa água, né, porque já tem a laranja. A laranja. Isso, e a gente bota só uma rodelinha de gengibre. E aí você pode colocar mais ou menos uma metade, uma cenoura, né, em rodelinhas. Certo. E aí é só bater. Só bater. Só bater. Olha só, e aí temos mais um pronto, ou seja, opções aí que não faltam, né? Isso, ficou bem colorido, com muitos nutrientes. Muitos nutrientes, isso. Aqui, ó, prontinho. E eu vou já provar uma vez aqui também, porque eu adoro cenoura, adoro gengibre, adoro laranja. Esse pedacinho, delícia. O gengibre faz toda a diferença aqui. Aquele toquezinho bem suave. Muito bom. Muito bom. O que é isso?